Nothing more for you Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando Saudade de você Por que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você, você me grita Eu continuo aqui, Festival Inverno Chapados Guimarães Minha amiga maravilhosa Uma das grandes empresárias da noite de Cuiabá De todos os tempos A casa noturna que mais tem tempo em Cuiabá Não só a Lomorena, com outros empreendimentos Ela soza, firme e forte na nossa hora Pode passar por um momento difícil aí Mas com Nossa Senhora do lado Estamos aí, firme e forte Pois é, graças a Deus, né? Hoje eu vim aqui prestigiar o Festival do Inverno Eu quero parabenizar o prefeito Osmar e a Hélia Que tá muito maravilhoso Muito bonito Esse ano foi bem organizado Parabéns pela organização Pelos shows Maravilhoso Daniel, a Lomorena continua forte como sempre Uma grande programação, agenda de shows É, graças a Deus Estamos aí sobrevivendo Tranquilo No final do ano nós estamos fazendo show bons Deus quiser E quantos anos a gente frequenta O prefeito aqui tá de parabéns Muito bem organizado A festa Tá de parabéns Gostei Tô gostando E a bola vai pra frente Sempre Daqui a mais uns 20 anos eu tô aqui de novo Deus quiser Deus quiser E vamos fazer uma homenagem pra Dona Zosa lá A personalidade do ano em Cuiabá Tá faltando alguém fazer isso aí Eu tenho certeza que meu amigo Botelho vai fazer em breve Eu continuo aqui Olhando pra Dona Zosa e do Teotônico Quer falar com a coisa, Toninho? Tamo junto Tamo junto Tamo junto Maravilhoso Hoje o Bruno Marrone Record de público Olá do Valtinho Da Valtinho Produções Da Ula Morena Uma grande personalidade Polêmico na rádio Nas redes sociais Polêmico não Fala a verdade Igual eu também Eu só falo a verdade Falo aquilo que o coração pede pra falar E Marcelo Valtinho Hoje você tá aqui prestigiando o Festival de Inverno E também divulgando os grandes eventos Você tá com ele por aí, né? Exatamente Parabenizar a Prefeitura de Chapada Por essa excelente organização Parabenizar também João da Oliveira vem divulgando Durante o ano Essa programação Também é responsável Pelo sucesso dessa festa E eu estive aqui sexta-feira Curtindo o show Do Paraná E divulgando o nosso evento O Festival 100% Rock Que você concorre Com convites aí No programa Variedades Então com certeza Só tem a parabenizar A Prefeitura de Chapada A Gênesis Através do Brasa E com certeza Esse ano Foi recorde público Todas as noites Festival de Inverno 36ª edição E hoje Showzaço Melhor show Melhor público Bruno Marrone Meu amigo Marcelo Que é o diretor-geral Da TV Ecovalho Aqui em Chapada Mostra ele aí Marcelo Dá um toque aí Vai fazer sua reportagem Também aqui Doutor Mário Kona Incansável Como que o senhor Tá mais pique do que eu Que trabalho na noite Há 20 anos Rodrigo O senhor toma o que Agora na ralada de manhã De tarde De noite Tem que ter muito Não Além de cuidar da noite Além de cuidar da noite Não é que é Mas parabéns O senhor tá sempre firme Eu fico muito feliz De te ver Obrigado Assim apesar do seu trabalho Que é um trabalho meio complexo Como desembargador Mas o senhor tá sempre aí Tentando viver a vida O que é mais importante É preciso separar as coisas Há um momento de trabalho Um momento de lazer Um momento de socializar Encontrar com os amigos É importante Padre Diego Que é o pároco Aqui Da igreja De Nossa Senhora de Santana Sempre celebrou Nas missas E abençoou Nos irmãos E veio hoje aqui Abençoar essa festa E participar Da aniversário Chapada Que é daqui a pouco Né padre É a pouco Então Nesse momento Tão marcante Pra Chapada Esse momento De unidade Esse momento Que Chapada Está em festa Tivemos as festividades De Santana Agora o nosso Festival de Inverno Nesse dia Trinta de Julho Daqui poucas horas Já será então Aniversário de Chapada É que Deus possa Abençoar Esse momento Que estamos todos aqui É Unidos Né Na diversão No lazer Unidos Por meio da música Que Deus também Abençoe Chapada Cada família Que Santana Que é a padreira Da cidade Possa Interceder Por cada um de nós E abençoar Nesse momento Tão alegre E abençoar Nesse município Tão abençoado Esse município Tão querido Tão acolhedor De um povo Tão maravilhoso O povo chapadinho Eu continuo aqui 36ª edição Da Festival de Inverno De Chapada Guimarães E pela segunda vez Consecutiva Administrado Pela agência do Brasa Que é a Gênes Publicidade Uma agência gigante Em Cuiabá E hoje em dia É emblemático Show de Bruno e Marrone Pela primeira vez Do Festival de Inverno Eu acredito que vai ser Record de público E daqui a pouco Aniversário de Chapada Em Brasa Verdade Eu acho que O festival desse ano Tá sendo especial Tudo que a gente Planejou E começou No ano passado Tá acontecendo agora No show do Paralamas Foi recorde de público Pela primeira vez Teve 26 mil pessoas No festival No dia seguinte No show de ontem No Roupa Nova Henrique e Diego Foi 32 mil pessoas Lotou Ficaram 5 mil pessoas Pra fora Então é Hoje não vai ser diferente É hoje A gente acha que vai Bruno e Marrone Tá pela rede social Era o show mais esperado Eu acredito que vai repetir O público de ontem Não vai dar mais Porque não cabe É verdade Se coubesse Ontem daria 37 mil Porque ficou 5 mil Pra fora Muito bacana Isso pra você Como agência Né Brada Você idealizou o projeto Quando você vai criar Logomarca Uma logomarca muito bacana Também do festival Que você criou esse ano Todos os detalhes Que você e sua equipe Vocês pensam Antes de colocar o produto No mercado Tudo isso gira Tudo isso viabiliza E tudo isso que faz Com que o sucesso seja isso São os detalhes Que fazem a coisa Ficar grande Sim Quando a gente pegou Ano passado A gente pesquisou Os melhores festivais De música do mundo E os do Brasil também Pra entender O que caberia De inovação Pra Chapada E começamos a implantar E esse ano Veio aí Energias Da Boticário Que vai pro Rock in Rio Ou seja A gente trouxe Começou a trazer Chapada Para o cenário Nacional De festivais A vontade é a vontade Apertar Pra buscar A incessante De outro amor Encontrar Tentando achar A charina Não quer esquecer Como se fosse Passe um apagado Assim Matando Nossa história Na verdade Nothing more For you